Essa é a futura banda mais famosa do mundo. Pesão Violão, Jônavo Bandolim, Edu Malta Baixo, Humberto Ziegler Bateria e eu, Felipe, Banjo e Voz. E esse aí é o ônibus da nossa turnê. Se bem que às vezes é o camarim. E também o palco. Ah, tem horas que ele vira a sede do nosso fã-clube. Nosso hotel. E quando a gente fica sem ideia, não tem problema. Ele traz inspiração. É, o carro deles merece um lubrificante com alta tecnologia, que deixa o motor muito mais limpo e protegido. O seu carro também. Shell Helix. Seu carro já fez muito por você. Retribua. É, o carro deles merece um lubrificante com alta tecnologia, que deixa o motor do nosso fã-clube 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 Tchau, tchau.